Fala galera, bem vindos a mais um vídeo do canal. A persistência realiza o impossível, o único treino que dá certo é aquele com muito esforço, determinação e paciência. E no vídeo de hoje, iremos falar da lindíssima americana Carrie Juneyane, de 26 anos. A modelo de fitness que é uma fonte de inspiração para pessoas do mundo todo e que desejam ter um corpo incrível. Música Carrie Juneyane é uma treinadora de fitness, modelo e celebridade de mídia social. Ela é famosa por suas fotos e vídeos cativantes em várias plataformas de mídia social, incluindo Instagram e Youtube. Além disso, ela é fundadora da Mini Beast, uma marca de roupas de esporte. Música A atleta chama atenção nas redes sociais, exibindo seu corpo escultural e motivando várias pessoas a terem um estilo de vida saudável. Música Carrie Juneyane sempre quis se tornar uma atleta de fitness desde a infância. Ela começou sua carreira fitness aos 5 anos de idade. Atletismo, ginástica e torcida foram suas primeiras formas de exercício quando ela estava na escola. Após o treinamento de alguns alunos, ela começou a ver progressos em seu corpo e logo viu que essa seria sua nova paixão. Música Além disso, ao ganhar popularidade como modelo e treinadora de fitness, Anny acumulou milhões de seguidores em seu Instagram, onde atualmente possui mais de 1,9 milhões de seguidores. A loira é um verdadeiro sucesso nas mídias sociais. Música Música Mas me conta, o que vocês acharam da nossa atleta do vídeo de hoje? Deixe aqui nos comentários, é claro, se curtiu o vídeo, deixe o joinha e se inscreve no canal. Valeu e até a próxima! Música Música